Voltamos a apresentar o Conexão pela TV e Rádio Unisinos. Durante essa semana, você acompanha a quarta série especial da Rede Prosa, uma rede de cooperação criada entre TVs universitárias ligadas ao Comung, o consórcio das universidades comunitárias gaúchas. E a temática desta produção feita em parceria envolve o voluntariado. Na reportagem de hoje da TV Univates, você vai conhecer duas entidades de lajado que enfrentam situações diferentes que envolvem o trabalho voluntário. Se por um lado uma delas pode contar agora com apoio extra, por outro, a falta de pessoas para ajudar fechou as portas para crianças em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe. Lageado, a 95 quilômetros de Porto Alegre, vive uma situação difícil para a comunidade do bairro Santo Antônio. Hoje, essa estrutura depredada e saqueada não reconhece a realidade dos últimos dez anos, enquanto a ONG Abacuar funcionou. Voluntários ministraram atividades que envolviam música, esportes e artes para crianças em vulnerabilidade social. Teve muito trabalho, às vezes muitas noites sem dormir, porque tinha que ficar longe, tinha que aceitar muitas coisas. E hoje acabou, mas eu acho que valeu a pena, valeu a pena e vai continuar valendo. A gente não está, a gente vai continuar até a frustração quando desaparece. A gente teve que fechar porque não tem mais condições. É estranho, é estranho, é como se eu estivesse chegando na minha própria casa, encontrasse tudo fechado, tudo pronto para me mudar para algum outro lugar. Estranho não ver barulho de criança gritando, sora para cá, sora para lá, não ver a bola batendo nas janelas e dizendo, cuidado para não bater nos carros, ou não vão para a rua, cuidado que está passando o carro ali. Não sei, eu acho que é uma sensação que eu não esperava que acontecesse. Para a comunidade que era atendida, o fechamento veio do dia para a noite. Para o presidente da Fundação Mantenedora, situada na França, a batida do cadeado aconteceu pela falta de pessoas para trabalhar e por uma força maior que nem ele consegue descrever. A força do poder que destrói uma coisa que era para eles, que a gente tentou nesses dez anos mostrar que aqui não era nosso, não era meu, não era da diretoria, era das pessoas que estavam aqui. Toda pessoa que viesse para cá, até de fora, tinha direito de criar um projeto, seguisse as normas que eram estipuladas e concretizar o projeto aqui como se fosse abacuar. Então eu acho que eles se sentiram perdidos e aconteceu isso. Trabalho voluntário. A difícil tarefa de manter pessoas engajadas fechou a abacuar, prejuízo para essa comunidade. Mas será que alguém quer enxergar isso? O oposto disso acontece aqui na Associação dos Deficientes Físicos de Lagiado, entidade que atende 80 pacientes. A ONG Parceiros Voluntários decidiu ajudar a ADFIL nas atividades do dia a dia e na busca por novos recursos. Aqui a gente tem uma família, né? Só que para muitos deficientes, o único convívio que eles têm fora de casa é a ADFIL. Não tem outro no caminho. Ou eles vêm para a ADFIL ou eles ficam em casa. Não tem como. A Parceiros Voluntários trabalha com o voluntariado organizado. Sempre que a organização ou o voluntário vê a necessidade de nós estar presente, de reativar algumas recomendações ou algumas orientações, eles nos chamam e a gente volta a entrar em contato com eles de novo. Então a gente passa a acompanhar tudo isso, a ver o progresso dessa ação, né? E se ele está tendo alguma dificuldade ou não. E a gente vai auxiliando tanto o voluntário como a organização. Vai ser muito bom, né? Agora que nós vamos começar a trabalhar com eles, eles com nós, né? Parceiros voluntários, porque aí eles têm profissionais que podem vir ajudar muito nós, né? Duas realidades. A ADFIL agora tem mais um suporte. Do outro lado da cidade, a Abacuar fechou. E afinal, o que significa ser um voluntário? É ajudar o próximo? Mas e quem teve essa ajuda e agora não tem mais? Agora que o Abacuar fechou, o que você vai fazer nesse tempo? Não tem muita coisa daí para fazer. Eu vi a maioria do tempo aqui. Abacuar em Tupi-Guarani significa homem que voa. Eu acredito que enquanto o Abacuar esteve aberto nesses 10 anos, ele ofereceu essa base, esse empurrãozinho para que as crianças pudessem voar. Se elas vão voar agora, não sei, espero e acredito que sim. Amanhã, no último dia de exibição da série especial da Rede Prosa sobre voluntariado, você vai conferir as produções da Unisc TV de Santa Cruz do Sul e da TV UCPEL de Pelotas. As reportagens vão abordar grupos de voluntários que levam música e alegria para pacientes em hospitais. Não perca! A seguir, a Isadora Meia traz as dicas da Agenda Cultural para os próximos dias. E também precisando do tempo para este sábado, nós já voltamos. E aí E aí E aí